Imóveis abandonados de Londrina estão na mira da Prefeitura. A partir de segunda-feira, uma força-tarefa promete apertar a fiscalização. Luciane Miyazaki, você falou sobre o projeto de lei que deve ser encaminhado à Câmara, mas a Prefeitura nem vai esperar, já vai para as ruas. E como é que vai ser essa ação? Oi, Pathy. Exatamente isso. A partir de segunda-feira, essa promessa, uma força-tarefa conjunta de várias secretarias do município de Londrina, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Fazenda, Procuradoria Jurídica, Vigilância Sanitária, devem participar dessa força-tarefa. Qual que é o foco? Aqueles imóveis particulares que estão abandonados e que muitas vezes acabam se tornando mocós, tanto para moradores de rua, pessoas em situação de rua, usuários de droga, tanto é que volta e meia a gente ouve reclamações aí da vizinhança, daqueles imóveis que acabam virando uma dor de cabeça. Tem aí a questão do lixo, mau cheiro, muitas vezes aí mais peçonhentos, mato, ou então, no caso de imóveis que acabam sendo invadidos, aí a vizinhança fica incomodada. Recentemente a gente viu, inclusive, aí um mocó que acabou sendo incendiado, e aí a vizinhança fica em risco também, porque corre o risco de ter o próprio imóvel também em chamas. Diante disso, então, a Prefeitura de Londrina vai fazer essa força-tarefa a partir de segunda-feira. Por enquanto, ainda sob sigilo, por quê? Como envolve pessoas em situação de rua, usuários de droga, Então, inicialmente, vai ter uma ação conjunta aí da Secretaria de Saúde com assistência social, visitando esses mocós, esses locais onde ficam as pessoas em situação de rua, e também usuários de droga, descobrindo quem são essas pessoas, quais os problemas, tentar de alguma forma encaminhar para os serviços da assistência social, para que desocupem, então, esse imóvel. No segundo momento, entra o quê? Secretaria de Fazenda. Vai lá e vai verificar aos fiscais qual que é a situação desse imóvel em relação a impostos, taxas. Está tudo em dia? Tem dívidas? Tem também a questão da vigilância sanitária. Vai olhar a questão do lixo, do mato, se há animais peçonhentos, quais as condições que podem colocar a vizinhança em risco. Por quê? O que existe hoje? O Código de Obras do Município, o Código Ambiental, o Código Tributário, que já permitem, dão autorização para o município, ir pessoalmente fiscalizar estes locais, inclusive até fechar, lacrar e emitir multas. O que não existia ainda era uma regulamentação em relação à posse desses imóveis. Por quê? Por esse projeto de lei que deve ser enviado ainda esta semana para a Câmara de Vereadores, a Prefeitura passa a ter direito de tomar posse desse imóvel, caso, dentro de três anos, o proprietário não tome nenhuma providência. Quem falou sobre este assunto foi o secretário de Planejamento, Marcelo Canhada. Vamos ouvir. Nós estamos encaminhando segunda-feira para a Câmara Municipal um projeto de lei que regulamenta isso. Então, o proprietário do imóvel, nós vamos lá, lacramos, notificamos, multamos. Ele vai ter três anos e podemos dar uma destinação, ou para usar para a própria Prefeitura ou para alguma entidade sem fins lucrativos. Depois desses três anos, o imóvel passa a ser propriedade do município, que pode leiloar ou dar uma destinação correta para ele. Vários casos de descaso absoluto do proprietário do imóvel, colocando em risco a vida e a saúde pública, e nós precisamos combater isso. O município tem os instrumentos legais para fazer isso, nós vamos trabalhar com determinação para dar uma resposta para a sociedade. Bom, então aí, dando essa resposta para a sociedade, reclamação constante de muitos moradores, inclusive, volta e meia a gente mostra, né, Patrícia? Os moradores, a vizinhança incomodada com o lixo, ou então com os animais peçonhentos, ou então com essa questão dos usuários de droga, pessoas em situação de rua, furtos, roubos que acabam acontecendo. Então, essa é a saída para o município. Então, a partir deste projeto de lei, além de poder lacrar, multar, a Prefeitura, então, passa a ter posse desse imóvel provisoriamente por três anos. Aí, caso o proprietário não tome nenhuma providência, posse definitiva para a Prefeitura, que aí vai poder destinar, por exemplo, para uma entidade assistencial fazer uso. Então, deixa o local dando uma destinação correta e acabando com esse problema, né?